Oi, gente! Mais uma vez estamos aqui. Meu nome é Cristiane Ribeiro. Vou tentar fazer mais um passo aqui com vocês, né? Que é o extenso da Opa, esse aqui é o lançamento dela, né? A nossa querida Mayumi Takushi, muito boazinha, um amor de pessoa. E se eu já não fiz, eu vou fazer o live, porque o jarro eu vou gravar e as tulipas vão ser... vai ser live. E não se preocupem, gente, porque se você não tiver o extenso do jarro, eu risquei ele, fiz o risco pra vocês, assim vocês não vão ficar sem fazer o seu projeto aí. As coisas que eu posto pra vocês, pode copiar, pode mandar pra mim, pra eu ver como ficou, porque eu gosto de ver como ficou também. Se vocês quiserem, não se preocupe. Tudo tá aí pra todo mundo fazer. Eu tenho assistência esse aqui de florzinha, que também é da Opa. Não sei se é lançamento, não tenho certeza, não. Mas eu vi lá na loja, gostei e comprei. E tem essas florzinha aqui pequena. Então eu vou colocar duas florzinha aqui, antes de começar a pintar o jarro. eu vou colocar as duas aqui pra poder demarcar a região. Na hora de pintar, eu tenho cuidado de não pintar por cima. Então eu vou pôr uma pra lá e uma pra cá. Pronto. Agora eu posso pintar que eu já sempre vai ficar a minha flor. Bom, antes da gente começar a pintar, eu vou usar a cor Amora. Todas as tintas são da Acrylex. Vou usar a cor Uva. Então tá aqui Amora, Uva. Berinjela vai ser por final. E o branco. Então pra começar, eu fiz aqui uma misturinha, ó. De Amora com branco, pra ele ficar mais clarinho. Então vou pegar essa misturinha. Eu já tinha demarcado aqui a posição. Ele não tá muito em cima, em cima, em cima, porque é normal, tá? Tinta seca. Tinta seca, a tendência é o tecido ele colher, né? A gente encaixa aqui sem problema nenhum. E eu vou começar aqui do meio, ó. Esse meio, subindo ele pra cima, é a região onde eu vou dar a luz pra ele, tá? Tá? Não tô usando diluente, nada. Tá bom? Você pode usar um pituar maior, que eu tô usando aqui o 0462 da Condor, mas você pode usar um pituar maior. É até mais indicado, né? Esse aqui tá bem pequeno. Aqui, você vê que tem uma distância aqui entre o jarro e a alça. A gente vai aproximar essa... Vou encher mais aqui, né? Cobre toda a trama, tá? Não deixa nada sem cobrir. Cobre toda a trama dele. Essa parte aqui, ela tá dessa cor, que é a parte que vai ter a luz do jarro, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai puxar ele mais pra cá, acertar lá a alça. E aí, você vem pintando. Descarrega, né? O pincel. E você vai... Deixar a parte de cima... Sem muita tinta, você vai pintar aqui, mais aqui embaixo. Pronto. Agora, a gente volta na posição. Vamos seguir em cima, né? Aqui embaixo a gente acerta e vamos seguir aqui em cima. Depois a gente faz uma sombra aí pra ele acertar. Então, lembrando, eu misturei o amora com o branco. E vim pintando. Agora, eu vou pegar o uva, ou o amora puro. Sem... Sem fazer a misturinha na água. Então, agora com o amora puro. Sem a misturinha. Se você quiser até trocar de pincel pra ele ficar mais forte, né? Pode trocar. E a gente vem agora fazendo um degradê aqui, escurecendo. Mais essa lateral aqui. E você vai preservar... A região, esfumaçando, ó. Tá vendo? A gente vai preservar a região que a gente vai deixar a luz. É mais fácil você fazer assim. Você misturar a cor. E deixar ela... Um tom mais escuro... Do que você vir com o branco depois e clarear isso. Porque tem gente que tem um pouco mais de dificuldade. Então, não tem tanta facilidade assim pra tá... Escurecendo, né? Tá trabalhando com a cor. É mais fácil você fazer isso. Vim mesclando, vim misturando. Tá vendo, ó? E sempre seguindo... O sentido do jarro. Vocês observam que eu tô deixando... Eu não tô encostando a tinta... Até essa parte aqui, porque... Quando eu for passar a outra cor, eu quero que a outra cor... Prevaleça num tom mais escuro. Então... Tô deixando ele assim... Que aí não vai ter problema depois. Ó. Pode vir com ele aqui, sem medo. Vem sempre no sentido do jarro. Tá vendo, ó? E preserva a área. Não esquece de preservar a área... Que você quer que ela... Que iluminada. Porque isso aqui... Depois pra gente fazer uma luz seca aqui... O nome já diz luz seca. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que esperar o tecido secar. E aí, com um pincel... Bem sequinho. Um pouquinho a tinta. A gente vem aí... Fazendo a luz. Tá? E agora, finalmente, a gente vai vir... Com o uva. Né? Umas pontinhas pra lá... Que eu já sou meio desastrada. Então... A gente faz a mesma coisa, ó. Você vem com o uva. Vem preenchendo e vem mesclando. Você vê que eu já tô... Eu não tô nem tirando o excesso de tinta. Eu já tô descarregando ele aqui mesmo. Só não como é extenso. Só não deixo encostar na borda. Porque senão ele borra. Esse excesso de tinta, ele entra pra debaixo do... Do tecido... Do extenso e borra. Então, eu primeiro descarrego ele aqui, numa distância... Boa, né? Depois eu jogo pra dentro. Aí sim eu encosto o pincel aqui no estêncil. E sempre em movimentos circulares... Ó... Eu vou esfumaçando e puxando pra dentro. Tá? E assim você tem que fazer esfumaçado. Em movimentos circulares. Ó... Primeiro descarrego aqui fora, tá vendo? Depois eu venho... No contorno. E em movimentos circulares... Eu vou puxando a tinta pra dentro. E não. Primeiro descarrego fora... Dentro, aliás. Depois eu puxo pra fora. Que é pra tinta não... Entrar pra debaixo do extenso. E sempre no movimento do jarro, ó. Tá vendo? Aí eu venho agora esfumaçando. Pega lá um pouquinho a tinta. Descarrega pra dentro. Depois você vem pintando. Segura bem o estêncil. Pra ele não sair do lugar. Não precisa fazer muita pressão. No pincel. Ó... Sempre eu descarrego aqui fora. Depois eu venho puxando. E aí você consegue... Quando você faz em movimentos circulares... Você consegue fazer essa... Esse movimento dele aqui. Agora a gente vai puxar aqui, ó. Vou encaixar aqui embaixo. Vocês lembram que eu... Puxei ele porque não cabia, né? Agora sim. Agora a gente vai vir... Mesmo processo. Com o amora puro. Ó... Põe pra lá que eu sou desastrada. Vou descarregar o excesso, ó. Com o amora puro. Você vê que eu não tô trocando o pincel. E agora eu vou vir... Pegando aqui, ó. Na parte superior. De maneira que permaneça essa outra cor aqui. Tá vendo, ó? Sem deixar pegar a parte de baixo. Vou mesclando aqui na parte superior. Ó... Agora a gente vai retocar com aquela cor mais clarinha. Porque como a alça é muito estreitinha. Tem jeito, né? Às vezes acontece de... De pegar. Então eu tô pegando o pituar menor. Vou pegar aquela cor que eu tinha feito. Que era... O branco com o amora. E vou vir passando aqui, ó. Tá vendo? Eu vou vir retocando. Mesma coisa aqui. Tá vendo, ó? A alça do já. Aí agora a gente faz o que? Agora a gente vai vir... Com o berinjela que eu falei pra vocês. Antes, vou dar mais uma retocada aqui com o uva. Como eu demarquei... Ficam aquelas marquinhas por debaixo. Vocês não conseguem ver, mas eu consigo ver. Com uma marquinha aqui. Que é da onde eu fiz... A demarcação. Aumento. Se você quiser, você pode aumentar a luz. Aqui, ó. Que a gente acabou cobrindo mais, né? Você pode vir aqui de novo. Ó. Tá vendo? Vim mesclando aqui, ó. Esse jarro... Ele tem já os próprios lugares pra fazer a sombra. Tá vendo? Esse aqui, ó. Ele já tem. Tem outro aqui, ó. Só que eu, nesse caso, eu não vou usar isso aqui por causa da flor e porque eu já fiz uma luz aqui. Então, eu vou usar só aqui, ó. E essa parte de cima, eu vou fazer esse tomzinho mais claro, que é esse amora, que eu fiz a misturinha do branco. Eu vou usar ele aqui. Vou pôr ele aqui, ó. Vou descer só um pouquinho, que dá uma borradinha. Eu vou usar essa cor mais claro. Eu vou usar essa cor mais claro, eu vou usar lá. E aqui embaixo, eu vou retocar novamente com um tom mais escuro. Então, eu vou pegar agora um pincelzinho chato, que é mais fácil. Eu falei pra vocês que algumas marcas, eles vêm quadrado mesmo, quadradinho assim, ó. Ele vem lixado, vem cortado, mas ele vem quadrado. Eu arredondo as pontas, mas isso é meu. Eu é que gosto dessa maneira, que eu acho que facilita, fica mais firme o pincel. Eu não sei. É coisa de que eu tenho que fazer, né, gente? O artesão fica inventando mesmo. E aí, eu costumo ficar nisso mesmo. Então, agora, com o pincelzinho chato, eu vou vir aqui, ó, aqui embaixo. Escurecendo mais essa parte aqui de baixo do jarro. Ó, ó. Viu? E se você quiser, você pode agora fazer uma sombra ao contrário. Você pode vir aqui em cima, ó. Deixa eu pôr o stencil aqui de novo. Vamos aqui, certo? Pode vir aqui no meio, ó. E escurecer um pouquinho. Né, pra dar a impressão que o jarro também tem a parte de dentro dele. Tá? Vamos pintar a florzinha agora, enquanto dá uma secadinha no jarro, né? Ah, eu lembrei. Agora, eu tenho que passar aqui também, na alça, bem aqui nessa ponta, bem na pontinha agora. Nós vamos passar o uva. Vamos centralizar ele lá. E vamos vir aqui, ó, bem na ponta aqui. Vamos escurecer bem essa parte. Não deixa pegar em cima da outra tinta. Tem que aparecer as três cores. Então, ele é pra aparecer as três cores. Então, não deixa pegar por cima da outra. Com muito cuidado. A gente vem aqui devagarzinho, ó. Pega um pincelzinho chato. Pronto. Depois, você pode ir dando uma mescladinha aqui, ó. Sempre em movimentos circulares. Sempre. Que aí ele vai fazendo esse degradê. Quando secar lá, nós vamos fazer agora o pezinho. Tá? Esse pezinho aqui, Nós vamos usar, vamos voltar aqui o estêncio, né? Nós vamos usar a cor Amarelo Canário, Siena Natural E o Sépia. Então, a gente vai começar com o Amarelo Canário. O mesmo procedimento. O Amarelo Canário é pra manter a luz Que a gente quer pra que não... Não se perca, né? Essas cores. Então, o Amarelo Canário é pra isso. Então, eu vou pegar um pincelzinho bem pequenininho. Esse meu é da Tigre. O Amarelo Canário é o 815, é antigo, né? Referência zero. E vou vir aqui, ó. Colocar ele aqui. Bem no meio. Aqui é onde vai ser a luz. Se você quiser, pra iluminar um pouco mais ainda, Pode passar um pouquinho do branco em cima. A gente pode passar um pouquinho do branco. Só pra clarear ele mais, ainda um pouco se amarela. Não tô usando diluente, nem o aquarela seca. Nada. Pronto. E agora... A gente vai vir com o Siena Natural. Pronto. Vou trocar de pincel. Vou pegar um pincelzinho maior. Esse aqui é o da Keramique. Também lixado. E aparado. Número 10. Mas você usa aí o que você se adapta melhor, né? Pode ser até mesmo o Pituá. E vem... Mesclando ele, ó. Com o Siena Natural. Bem pouquinho a tinta, tá? Eu sempre pego no cantinho, na lateral. Nunca pego na... Sempre pego na diagonal, né? Nunca pego com ele em pé. E aí eu venho puxando. E sempre preservando aquela região... Que eu quero que fique a luminosidade. Na parte superior, na parte inferior. Bem pouquinho a tinta. Tá? Pra manter essa luz aqui. E agora a gente vai pro Céper. Cadê a gente vai fazer a luz... Quer dizer, perdão. A sombrinha aqui de lateral. Então, nós vamos pegar agora o pincel... De pé. Tirar bem o excesso dele. E você vai vir fazendo assim, ó. Puxando ele pra dentro. Tá vendo? Você preferir de lado, se achar que é melhor de lado, você faz então de lado. Mas você tem que puxar pra dentro. Tira bem o excesso. Vem e puxa. Não deixa pegar muito aqui pra dentro. Tá? Não deixa pegar muito. Levemente você pode passar aqui embaixo. Que ele vai ficar assim. Aí você vai falar, mas e aí, Cristiano? E esse meio aí que ficou feio? A gente vai vir com o Céper. Pegar um pincelzinho menor. Pegar aquele pequenininho que eu usei. Com a tinta de um lado só. Vou vir aqui, ó. Preenchendo esse espaço vazio. Tá, ó. Tô com o pincel bem fininho. Tô pôndo a tinta de um lado só. Do outro lado não. Tá? Dá pra vocês verem, ó. Só tem tinta de um lado. Do outro lado não. Nós vamos preencher esse vão aqui. Se você quiser ainda, você pode pegar o branco e também fazer uma luzinha bem pequenininha. Tira bem o excesso dele. Pega o mesmo pincel que tá sujo de Céper. tira bem o excesso e vem aqui, ó. A mesma região que você fez a luz ali. Aqui ainda tá secando. Nós vamos agora pras flores. Então, eu vou pegar um pincelzinho menor. Vou pegar a cor púrpura. Vamos preencher todo esse meio aqui. Pode preencher tudo aqui. Dá umas batidinhas porque ficam as partezinhas meia branquinhas. Então, você pode dar umas batidinhas. Pronto. Pincel sujo ainda, mas a gente vai descarregar. E nessa parte aqui agora, você tem que tirar bem o excesso porque essas flores, elas são pequenininhas. se você não tirar bem o excesso, a tinta vai entrar pra debaixo do extenso. Isso vai ser um fato. Então, você tira bem o excesso do pincel. Usa o mesmo pincel que tava sujinho de púrpura. Mas tira bem o excesso. Aí, se qualquer coisa, se precisar, você vem e retoca. Mas tira bem o excesso. E vem preenchendo aqui, ó. Não tem problema se você precisar voltar e retocar de novo. Não tem problema. É melhor você vir e retocar de novo do que você colocar muita tinta e ele entrar pra debaixo do extenso e borrar o seu trabalho que vai ficar feio. Então, não tem problema. Você vem e faz novamente. Acertar ele aqui. Pronto. Deixa ele aí secando. Enquanto ele seca, a gente vai voltar no tecido. Você lembra que eu falei do berinjela? E agora a gente vai voltar aqui, ó. pegar um pituar pequeno e o berinjela. Esse pituar aqui ele é o 0462 que eu vou usar. Mas tem menor. Você usa aí o que você achar mais interessante, né? Pra você. Lógico. E a gente vem aqui, ó. Retocando com o berinjela na ponta pra marcar bem agora esse vaso. E vem esfumaçando pra dentro. Se você aproveitar enquanto a tinta tá molhada ele vai esfumaçar bem bonito e você vai ficar com esse esfumaçado bem bonito nessa parte. então você espalha a tinta primeiro, ó no sentido do vaso depois você vem esfumaçando. Tá bom. primeiro você passa a tinta depois você vem esfumaçando pra dentro preservando não esquece e vem retocando aqui embaixo nessa parte de baixo aqui, ó do já a gente vai aproveitar que a gente tá com o pincel sujo de berinjela e a gente vai vir aqui levemente a gente vai dar uma escurecida nessa parte de cima levemente e agora com o pincel bem fininho que seria no caso online, né? uns chamam de pincel line outros chamam de pincel filete cada um de um jeito né? eu vou passar também aqui embaixo aqui o rústico vamos fazer vamos fazer uma sombra aqui né? pode fazer sem medo aqui também ó porque o pincel tá sujinho dá uma retocada ali e vem puxando pra cá uma sujeirinha só de leve tá bom? vai dar uma profundidade no vaso né? você vê ó que aqui já tá secando a gente já pode vir aqui com o branco dar mais uma retocada nele ó que é pra essa florzinha aparecer ó vou voltar aqui ó aproveitar que tá secando porque ele começa a secar ele começa a sair né? ele começa a sumir desaparecer então ó umas batidinhas vem aqui retoca isso também pronto e assim a gente vai retocando ele até ele dar uma uma clareada provavelmente pra aparecer bem né? a gente vai ter que esperar ele secar completamente aí a gente consegue fazer a a flor ficar bem destacada né? então praticamente aqui tá quase acabando você vai vir agora com o pincelzinho chato a gente vai vir aqui assim ó bem na pontinha aqui não deixa encostar aqui com aquela misturinha que você fez do amolio branco você vai molhar o pincel ó e vai fazer uma luz aqui ó na parte superior aqui também ó dá uma esfumaçadinha nele e a gente vai fazer aqui também ó você vai pegar o pincelzinho chato tinta virada pra cima tira o excesso ou você tira na mão ou você tira no papel como você quiser eu vou só virar de lado porque senão eu não consigo fazer e aí você vai vir aqui ó tinta virada pra cima ó você vai vir marcando aqui tá vendo alguma coisinha aqui e a mesma coisa na parte de cima então ó tinta virada pra cima vai vir aqui tá dando pra vocês ver gente ó vai vir aqui ó só que era pra eu fazer com o pincel filete mas eu prefiro fazer com o chatinho pra vocês verem pronto se você olha assim parece que tá claro né dá uma esfumaçada aqui pra dentro ó tá dá uma esfumaçada pra dentro não nele todo só nessa ponta e nessa ponta tá e depois você vem novamente e vem de novo fazendo novamente vai ficar um como se fosse um risquinho da tinta você pode deixar tá não tem problema ficar esse risquinho o importante é que ele fique bem marcado depois a gente vem com a coruva pura né e vem fazendo uma sombra aqui do lado de dentro então você não precisa se preocupar muito vem aqui ó retocando ó vem fazendo uma sombra do lado de dentro você não precisa se preocupar assim nossa borrou e agora que eu vou fazer ou tá muito claro não precisa deixa essa bordinha mais clara né ó tá vendo não tô pegando nessa bordinha que eu acabei de fazer e pra deixar ele bem marcadinho com um risquinho com a sombrinha a gente vai pegar aqui o berinjela ó com a pontinha virada pra cima a tinta virada pra cima se eu tira o excesso a gente vai vir aqui agora ó muito cuidado vai vir aqui ó você vai fazer um risco aqui de baixo muito cuidado sei que é extenso mas a gente também tem os nossos truquezinhos né pra que não não pareça que é um extenso eu vou virar ele novamente se você quiser você pode fazer aqui também nessa alça com a tinta virada pra cima e pra fora descarrega o pincel tira o excesso e você vem aqui ó fazendo esse mesmo risquinho com o berinjela você vem aqui ó se você pôr a tinta virada pra cima descarregar o excesso dela ó ele não vai ficar aquele monte de tinta né vai conseguir fazer o contorno e conseguir controlar a tinta fazer um risco tá vendo vai ficar só na pontinha mesmo eu eu tenho que virar o estêncio porque o estêncio não pano porque senão eu não consigo gente tem coisa que me desculpe mas não dá então eu tenho que virar não tem jeito tem hora que não dá né pode puxar pra dentro ó pra dar uma esfumaçadinha eita mas já virou hein pra lá e pra cá nossa eu vou fazer umas flores bem coloridas hoje será que vai ficar bom vai combinar vamos retocar isso aqui né mais uma vez vamos retocar ela deixa o lado certo vou retocar que já deu uma secadinha ó vem com batidinhas vou retocar só que agora eu não vou preencher ele todo eu vou preencher só mais as pontinhas não ele todo nesse outro retoque eu vou vir batendo mais aqui gente ó meio e as pontinhas não vou puxar muito a tinta pro meio então ó só mais as pontinhas aqui tá e a gente vai fazer umas folhinhas então tem assistência aqui que eu vou fazer flor vou aproveitar aqui a folhinha pra fazer aqui deixa eu ver é vou usar essa mesma então ó vou fazer vou pintar de branco aqui que é pro verde aparecer depois vou virar aqui deixa eu ver pode ser assim mesmo pronto assim só tá bom tô passando branco aqui pra na hora que eu for passar o verde o verde aparecer ele pegar tá então vamos começar aqui eu vou pegar o amarelo cádmio vou fazer umas flores aqui só flor amarela vamos ver né como é que vai ficar não sei se combina muito vinho com quer dizer essa cor com amarelo vamos ver né só pintando pra gente saber a gente acha vai ficar feio e acaba falando lindo só vamos ver então vou pôr uma flor aqui vou pôr outra aqui em cima uma lá e uma aqui e agora nós vamos cobrir toda essa parte aqui então você vem aqui preenchendo tudo não vem até o final tá vem só até a metade e essa parte aqui em cima você cobre ó quanto dá uma secadinha hoje eu vou fazer também umas folhinhas aí ele tem eu vou fazer uma menorzinha aqui também pegar essa menorzinha né fazer ela aqui ó fazer ela aqui também pronto ele fecha tudo aqui nós vamos agora fazer umas folhinhas eu vou pintar aqui com esse verde que é um verde seco tirar bem o excesso da tinta tá e vou fazer uma sombrinha aqui ó não muito mas aqui de baixo tá vendo ó não muito mais aqui debaixo pode subir só um pouquinho pra cima aqui ó vou pegar o sépia antes de eu pegar o sépia vamos colocar um pouquinho aqui antes de eu pegar o sépia também eu vou fazer algumas folhas que aí elas aparecem né vou fazer algumas folhas antes que aí ela aparece então a gente pode fazer essa aqui ó pode fazer uma aqui fazer uma aqui em cima assim ó a gente pode fazer pegar um pouquinho do branco molhar esse pincelzinho que já tá suja e fazer algumas mais clarinhas com esse mesmo com essa mesma folha tá vendo ó faz um tom um pouquinho mais claro e essa aqui a gente também pode dar uma iluminada nela aqui em cima aproveitar o pincelzinho que tá sujo né dá uma iluminada na parte superior dela e aqui a gente também faz mais uma e uma pro lado de cá cadê eu vou fazer essa aqui pegar aqui né pronto pronto deixa assim agora sim a gente vem com o sépia ou rustico tá O critério de vocês E a gente agora vai escurecer aqui embaixo A gente precisa escurecer Pra dar profundidade pras folhas E pras flores também Então, ó, com muito cuidado Vem com o sépia E vem aqui preenchendo Evita passar em cima da pétala Não deixa pegar na pétala Precisa pegar um pincelzinho menor ainda Pega o pincelzinho menor ainda Pegar um menor ainda pra conseguir entrar aqui, ó Certinho Sem pegar Na pétala A gente vai trabalhar com cor clara Se pegar na pétala, depois é um trabalho Pra cobrir Essas cores são terríveis Então, ó, só escurecer Pode escurecer aqui essa parte Não tem problema Sobe até um pouquinho aqui perto da folha Ó, esfumaçadinha lá pra cima E aqui também é a mesma coisa Ó, só escurecer aqui embaixo, ó Vai subindo e degradê Pra mesclar com a outra cor que já tá aqui Bem, ó, você vem mesclando E misturando, né, matizando Com essa cor que já tá aqui Aí você preenche tudo Aqui também, ó, bem nesse leinho aqui, ó Pode também dar uma escurecidinha Com o cépio, ó Com o cépio, ó Tá vendo, ó Que você vai depois trazer a flor pra frente Tá vendo? Aqui, ó Esse leinho aqui E aqui também Pode escurecer essas regiões sem medo Prontinho Isso aqui pra gente fazer um efetizinho Faz uma brincadeira Agora vamos trocar de pincel Vamos pegar o pituar novamente Com o pituar agora Nós vamos posicionar a flor novamente Usei a de baixo Aqui Nós vamos posicionar E agora Com o amarelo canário A gente vai começar a clarear ela A gente vai pegar o amarelo canário E nós vamos começar a clarear ela Sobe Encaixa na outra Encaixá-la direitinho Pega lá O amarelo canário Sem excesso de tinta, tá? Pra tinta não vazar Pra de baixo Vem, retoca aqui novamente Às vezes é preferível Você retocar mais de uma vez Quando a gente tá falando de tecido Quando é na madeira Com a tinta pra madeira Ele é mais fácil Ele seca rápido Então é mais fácil Agora a tinta pra tecido Tem que ter muito cuidado Porque se não Ele vai borrar Ele vai pra de baixo Não vai dar certo Você pega o amarelo canário Depois eu vou ver o nome desse extenso Dessa flor aqui Porque eu não sei Tem um ele faz tanto tempo aí Que eu Realmente eu não sei Não sei o nome Precisa Ver na internet Pegar o nome dele certinho Pra poder passar pra vocês Tá? Quando seca aqui A gente vai voltar lá pra flor Que a gente deixou de lado, né? A gente não pode continuar ela A gente não deixou ela de ladinho Então agora a gente vai pegar A pétala que a gente usou Pra pintar aqui Vamos passar o verde nela O verde seco Eu vou usar ali Eu pintei de branco Porque se eu não pintasse de branco Não ia aparecer Na hora que eu fizesse a folhinha Então por isso que eu pintei de branco Pra ele aparecer Vendo? Aí a folhinha aparece Se não fizesse isso A folhinha não ia aparecer Ela já tá meio escurinha já Só encaixar Aqui a gente pode pegar Um Um pincelzinho chato Fazer umas folhinhas Aqui de baixo Tá vendo? Bem aqui Pra fechar ela Depois que a gente fez isso Agora sim Eu vou usar O pincelzinho O lime, né? Ou o filete Como vocês preferirem Eu tenho esse aqui Que é um Zerda Kondo Eu gosto dele Porque ele tem a cerda A cerda dele é sintética Eu gosto dele Eu não gosto muito Dos pincéis de pelo, não Eu gosto mais dos sintéticos Então eu vou pegar Lá o sépia Eu vou diluir ele na aquarela silk E uma observação aqui pra fazer pra vocês Pra gente trabalhar Pra gente trabalhar com o pincel filete Pro traço sair bonitinho Sai firme O que que tem que acontecer? Tem que ter tinta na região Porque se não tiver tinta na região Você for direto no pano No tecido Ele não vai ficar um traço Muito legal Ele vai ficar falhado Mas se você for onde tem a tinta Aí Aí ele vai ficar legalzinho Ele vai ficar um tracinho bonitinho Você consegue fazer Então, ó Vou fazer o meio da folha Ó E vou marcar Aqui, ó As voltinhas, ó Você vem Sobe Dilui ele lá Uma aquarela silk Mesma coisa, ó Vem aqui, ó Ficar muito claro Aí você pega um pouquinho mais de tinta Ó E você ainda pode Se você quiser Pra ele aparecer Como esse lado aqui é mais Mais escuro Você pode passar um Um branco também Na pontinha Desse lado de cá Você faz o contrário Você passa um branco Ou um verde mais clarinho Né Que aí ele vai aparecer, ó Também, ó Aí ele aparece E a gente pode fazer uns E a gente pode fazer uns 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 risquinhos aqui, né Umas linhas assim Passa bem aqui no meio E vem pra cá E aqui A gente agora A gente agora vai fazer assim Você lava o pincel E você vai fazer isso aqui agora Você vai colocar a tinta Você vai fazer assim, ó Faz um pouquinho Umas três, quatro Vem diminuindo E vem subindo Aqui a mesma coisa, ó Você pode fazer, ó Uma, duas, três, quatro Ó E vem diminuindo Uma, duas, três, quatro E vem Vem subindo A mesma coisa aqui, ó Duas, três, quatro Vem diminuindo E vai subindo E aí você faz essas Rolinhas aqui No meio dele E vai preenchendo Agora vamos voltar pra frio Vamos voltar pra frio, né Ela já deu uma secadinha Já dá pra utilizar Vamos pegar o branco agora Não é mais o O amarelo canário Pode até dar mais uma demão Vamos dar mais uma demão De amarelo canário Pra ele Trazer ele um pouquinho Pra frente, né Pra ele Luminar um pouquinho também Então vamos Ó, vamos passar um pouquinho Dele aqui Mais o meio Pra dar uma Luminada Acaixar Aqui Pronto E esse aqui também Pronto Vamos deixar ele aqui mesmo E agora a gente vai vir Com o branco Então vou trocar até o pincel Vou dar uma lavadinha nele Vou trocar não Vou lavar ele Secar bem Vou secar bem E agora sim Eu vou vir com o branco E agora a gente vai vir Iluminando só as pontas Você não vai descer tudo pra baixo Você vai vir só nas pontinhas aqui em cima De fora Pra dentro Tá vendo? Pode até dar um esfumaçado Mas Não completamente Ele tem que ficar essa parte superior Bem mais clarinha Então você pode vir com batidinhas Você vê que ele ainda tá um pouquinho escuro Você vem com Batidinhas, ó Que aí ele vai Dá uma iluminada Ó Você vem com batidinhas Tá vendo? Que aí ele clareia Muito cuidado Olha lá Limpadinha Que a gente vai por em cima do jarro Ó Você vem com batidinhas Da ponta pro meio Mas sem muita carga de tinta Dá uma puxadinha pro meio Mas não muito Preserva Essa parte de baixo Fazer esse aqui agora Ó Mesma coisa De cima pra baixo Só aqui, ó Na parte superior Viu? E a gente vai fazer a mesma florzinha O mesmo processo Que eu fiz aqui Eu também vou fazer Umas florzinhas pequenininhas Então vou fazer a mesma coisa Vou pegar um pincelzinho Ó Vou vir umas florzinhas pra cá Um, dois, três, quatro Diminui E vai diminuindo Mesma coisa Aqui também, ó Pega bem nessa parte escura Pega bem nessa parte escura, ó E vem puxando Pronto Prontinho Agora vou esperar secar um pouquinho Vou retocar E essa nossa parte do jarro Já está pronta Depois Nós vamos para a parte do live Que é das tulipas, né Nós vamos fazer ele Vou só retocar aqui, ó De novo Com branquinho Quanto mais você retocar com o branco Mais ele vai aparecer Então, ó Sem vir até o final Tá? Lembrando que é sem vir Até o final Isso aqui é só na pontinha Só na pontinha Que aí é a pontinha que vai Sobressair E esse mesmo efeito Que eu fiz aqui Nessa flor Eu vou fazer nessas aqui de fora Então eu vou fazer só um Para vocês verem Como que eu vou fazer Ó Vou diluir a tinta lá Na aquarela silk Tá? Eu vou fazer assim, ó Vou fazer aqui, ó Vou vir Não contornando tudo Só acompanhando aqui, ó A flor Vem, ó E puxa Tá vendo? Onde não tem tinta, ó Ele não pega Então você tem que Diluindo Para ele pegar Aquilo que eu falei para vocês, né Ficar Meio Alhadinho Então você não consegue Fazer um Tracinho Bonitinho Ó Onde tem tinta Ele vai com a beleza Agora onde não tem Ele não vai Eu vou fazer o que eu falei É legal a gente fazer isso aqui Que aí dá uma Incrementada, né? Não fica aquela folhinha Aquela coisa sem vida Prontinho Já deu outro aspecto, né? Ficou bem melhorzinho E aí você que tá aí assistindo Pelo Youtube O live vai estar no meu Facebook Que é o live das tulipas Junto com as tulipas eu também vou colocar Um beija-flor ali Então você pode estar acompanhando por lá E você que tá pelo Facebook Se você não tem assistência Da Opa Eu também vou deixar o risco lá no Facebook Desse jarro E vou deixar também aqui na descrição Do vídeo o link Pra você conseguir localizar a foto Lá no meu Facebook, né? Então é isso Se você gostou, deixe o seu joinha Espero que você tenha gostado Eu já falei várias vezes Que eu não sou professora Mas eu tento passar pra vocês aquilo Que eu sei, aquilo que eu aprendo Eu tento também compartilhar com vocês Pra gente aprender todo mundo junto Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês aprendam E muito obrigado mais uma vez Pela companhia de vocês Um beijo Fiquem com Deus E aí E aí Obrigado.